Salve, salve, galerinha do Serviço Alternativo! E aí, vocês estão bom? Olha, eu fiquei de mostrar pra vocês a geladeira que eu coloquei. Tá aqui, ó, então, instaladinha. O pai fez um... um suporte aqui, botei ela aqui no cavalo. Tá tudo sujo, ó. Tava ali, quanto tempo essa geladeira ficou ali dentro da oficina aqui, né? Desde que eu tirei lá da carreta, tava ali. Tanto aqui agora, ó. Aí vocês vão me perguntar, por que que eu coloquei na carreta? É, por que que eu botei no cavalo e não botei na carreta, né? A minha cozinha aqui, depois eu vou botar todas as minhas coisas. Tamo em casa, né? Vou ajeitar aqui, botar as coisas, botar o gás, ajeitar. Eu quero comprar uma caixinha, aquelas caixinhas pequenininhas pro fogão. E botar aqui também, né? Mudar a barriga de água pra lá, botar a caixinha aqui, vamos ver. Mas eu quero comprar uma caixinha daquelas lá só pro fogão e colocar. E detalhe, né? Essa cozinha aqui, gente, é nova, zero bala. É... Que daí eu boto a caixinha pro fogão, eu boto ali. A hora que eu sair da carreta, eu tiro. Porque a caixinha pequenininha é fácil pra tirar. Bom, por que que eu botei a geladeira no cavalo e não botei aqui? Primeiro, não representa, mas por a carreta ser rebaixada, essa geladeira ia ficar aqui, ó. Ela ia ficar muito pertinho do chão. Aqui em casa, aqui pra mim entrar, arriscava... Arriscava já ela pegar no chão. Né? Então eu não tô afim de perder a geladeira. Botamos lá no cavalo, né? Que olha aí, ó, né? Então tá aí, ó, gente. Lacoste encostadinho. O Vintão tá lá. Encostadinho aqui. Só que nós tivemos um BOzinho aqui hoje cedo. O Lacoste tá meio reineiro ultimamente. O melhor que ele anda me deixando pra fora direto, né? Eu não posso bater a porta com o vidro fechado, que eu fico fechado pra fora dele. E ele tá aqui, ó. Ha, 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 ha. Ele não quis pegar agora cedo. Agora tá aqui, dando uma carguinha na bateria aqui. Eu já vou funcionar ele. Que hoje é sabadão. Ele vai tomar banho. Vou levar lá pra lavar. Não tá muito, muito sujo. Mas é a poeira mesmo. Mas vai dar uma aparência mesmo. Tá bom, galera? Vamos lá. Isso aí então, galerinha. Não. Falar pra vocês, né? O tal do pobre é azarado mesmo. Olha, eu tava aqui olhando. Meu cider tá. Os caras lá não fecharam direito. Tem que soltar toda a lona aqui e fechar. Abrir a lona pra poder fechar de novo. Óbvio. Gente, o tal do pobre é azarado aí, ó. Cuidado pra brincar. O lacoste tá lavadinho. Olha aí, ó. Bonitinho. Ai, gente. Essas robras aqui eu tinha que pintar. Agora que tá... Que tá limpinho dá pra ver, ó. Uma roda de cada cor, tudo descascado. Pintar esses cubos. Pintar essas rodas bonitinho, né? Tá aí, ó. Lavadinho. É o que eu tava falando, né? O tal do pobre é azarado, ó. Eu. Ai, tá no brilho. O lacoste. O tal do pobre, gente. Vou contar pra vocês, né? Lavei o caminhão, tudo. Cheguei aqui. Ha! Começou a chover. Mereço, né? Não, olha. Tá louco, né? A gente demora meses e meses pra lavar o caminhão. Quando lava, chove, né? Tá louco. Mas daí, como só deu uma chuvinha e já parou, nem mexemos com o caminhão, nem o pretinho dos pneus não saiu lá, ó, né? Olha, gente. Agora tá chique aqui, olha. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, minha roda tá descascadinha. Temos que pegar com o tempo aqui e pintar ela bem pintadinha agora. Alinhadinha. O dia que eu for pintar o cubo aqui, que eu vou pintar de rosa já, né? Cheguei a essa conclusão, vai ser rosa mesmo. Daí eu aproveito e pintar as rodas, né? E olha aí, ó. Capinha no cubo. Gente, essas capinhas aqui, tô amando, né? Essas bolivianas aqui da Jetta. Acho que muda a aparência, cara. Eu, pra mim, pelo menos, eu acho que muda a aparência, né? Gente, olha aí, ó, essa viagem. Essa baliza aqui tinha quebrado aquele dia lá em São Paulo. Colema, com Superbond. Essa viagem eu cheguei lá em Santa Maria, tava sem. Perdimos. Perdimos um chifre. Tá aqui, ó. Vamos ter que ver aí, pedir. Tá aí então, né, galerinha? Isso aí, agora eu tô... O Lacoste tá aqui na rua aqui, certo? Parei e deixei ele aqui mesmo, porque daí eu só vim. Deixei ele aqui, peguei o carro e fui levar o pé logo à lavação lá de volta. Agora, tem umas coisinhas pra fazer ali, mas é coisinha pouca também. Por ter que limpar ele por dentro ainda, que ele tá sujo. E eu tenho que arrumar minha carreta por dentro. As travessas, tá tudo bonitinho no lugar dessa vez. A única coisa é que eu tenho que varrer ela lá. Quase certeza. Uma coisa, galera. Deixa eu... É que tá o mato aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Bom, ó. Vou lá pro outro lado, ó. Vou passar aqui por debaixo aqui. É que... O terreno aqui da frente é da casa do pai aqui, ó. Bom, gente, lá onde eu botei a geladeira do Lacoste, ele tinha... Provavelmente vocês viram nos vídeos que ele tinha... Ele tinha o esterpe, né? O esterpe do cavalo, ele tinha lá. A gente tirou fora. E agora, na carreta, eu tenho só um esterpe aqui. Agora eu vou botar o esterpe do cavalo. Eu vou botar do outro lado aqui na carreta. Tem que botar, como eu falei já hoje, tem que arrumar a minha cozinha. Agora, botar tudo bonitinho. Ó, galera, as travessas, as réguas lá, tá tudo no lugar. Tem uma ou outra aí fora só, mas é porque, às vezes, a gente andando na tripidação, elas escapam e caem. Mas isso é normal. É uma ou outra só pra colocar. E eu vou ter que varrer, ó. Vou ter que varrer, ó. Molhou um pouco aqui na porta. Eu vou ter que varrer a carreta, né? Então... Agora eu vou botar o esterpe ali, vamos varrer. Um, dois, dois, dois. Pegou. Ai, agora pra mim fechar aqui, segurando o celular. Caras de bocas. Mas fechamos. Né? Isso tá aí, então, galera. Tá aí. Aí... Ah, eu tivesse aqui um spray, eu já ia passar um spray mesmo nessas rondas a cair também. Eu não duvido que um bata louca eu ainda faça isso. Bom, eu não tenho a tinta. Bom, gente, mínimos detalhes, só aqui pra fazer alguns ajustes. Né? Seguimos, então. Como eu falei, ele tá aqui na rua, né? Aí agora vamos recolher ele. Lá tá fechado o portão, mas eu vou ver se o pai não vai mexer com o caminhão dele nem nada ali. Vamos botar ele lá pra dentro do pátio lá e encerrar o sabadão aí. Falou, galera? Isso aí. Fiquem todos com Deus. Papai do céu abençoe cada um de vocês aí. Tô de bom.